Pessoal, estamos aqui para jogar The Rake novamente, vocês não pediram mais, eu vou fazer a parte 5 aqui, não, é a parte 5 jogando The Rake, porque eu já fiz 3 vídeos jogando The Rake e o que vocês pediram foi um quarto e esse daqui vai ser o quinto, pessoal, o quinto vídeo jogando The Rake. Quando tiver de manhã eu volto, porque eu não vou jogar o jogo, vou começar o jogo de noite não, para eu tomar susa assim que eu vou começar não. Aê, merda, The Rake se foi, vamos lá, cadê, ai, fiquei preso na nave, cadê a safe house, hein, cadê, cadê a safe house, hein, cadê, eu acho que eu tô perto dela, eu acho que eu tô perto. É, eu tô perto aqui, ó, vou comprar a safe house, tá do meu lado o bagulho, mano, ô sorte, mano, esse daqui não é meu amigo? Eu adicionei ele, e aí, cara? E aí, mano? E aí, e aí? Bora? Vamos lá, cara. Bora. Bora, mano. Vamos ficar na casinha segura. Poxa, eu não consigo. Não dá, pão. Eu não tô conseguindo a briga ali. Ah, não, você tá de brincadeira que a gente vai... Nunca se O que tá ali, pão? Poder restaurar a briga ali? Eu Resp tö-tei? Eu não consigo. Não quanto,ведinho? Ah, dane-se. E aí, vem. Onde está batendo na ponta com ele, não precisa entender, galera. Ok? Estou falando aqui no rádio. É o que eu faço isso aqui. E vocês não. Oh, meu Deus. Eu odeio o mosquito. Perdão. Eu sou cansada de ver o noite. Sim. Ok, estamos falando aqui no rádio. E tem ninguém por perto, né? Então... Falta 20 segundos, e eu acho que essa parte da música falta 20 segundos. E aí, cara, fecha! 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 E aí, deixa eu fazer o que eu saio. Mano, apaga a lanterna. A lanterna. Isso atrai... Atrai o bicho. O que é que a gente é mito? Desliga! O que é que a gente faz? O mito, o rake. Não entendi. Não entendi. O rake é um... O rake é um bote. É um bote. Ok. Está tudo certo, né? Faz silêncio. Faz silêncio, pô. Eita, meu caralho... Ai, meu Deus. Nossa, a bise... Ai. Não vou... Não vou querer fazer desafio, não. Desafio que eu estava pensando era... Então, ele vai vindo mesmo. Eu acho que eu vi em algum olho branco. Eita, ele morreu. Pera aí. Com a luz des... Com a luz ligada ou desligada? A luz atrai o bicho. Não faz barulho. Não vai atrair o bicho. Mano, fica atento, hein? Opa. Aqui são os sons. Não faz barulho. Vamos ficar dentro da casa seguras. Nem pense em sair dela. Eita, mano. Ok. Fechou. Mano, eu comecei a andar de nada. Não! Ok. O bicho não apareceu ainda. Que nada do... Não escuta algum? Ah! Fecha essa porta, bicho burro, mano! Caralho, tu quer morrer mesmo? Alguém BR na rádio? Eita, mano, que música é essa? Música de sospinho. O José morreu. José foi de ela. Eu acho que essa música significa que o bicho tá por perto. Todo mundo não sai, não. Vamos lá. Vamos lá. Ok, 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 ok. Nada do The Rake ainda. Graças a Deus. Espera aí. Estou ouvindo barulho de páscoa. Cadê ele? Ai, não. O The Rake. Olha essa porta. Corre. Corre. Filha da mãe. Meu Deus, o demônio está aqui. Não, 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 não. Ih, estamos ferrados. Ih, caralho. Corre, meu. Corre. Não pensa duas vezes e sai correndo. Não pensa nem duas vezes e sai correndo o mais rápido possível. Eu acho que a noite está bem de acabar. Eu acho que está bem de acabar a noite. Eu acho que está bem de acabar a noite. Corre. 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 Não, 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 não. Corre. Acaba esse bagulho logo, meu Deus. Não quero me cagar de medo não. Então, ele vai ter que ver Se lascando Devia ficar pro aluno Mas eu não, espero que ele não me encontre Acaba, Jesus Já tem dois minutos de vídeo e não acaba É como é que vocês andarem Para as bordas no mapa Filho de uma Mano, Deus me salvou Nesse momento, hein Bem na hora Bem na hora que Mano, eu dei uma volta e meia Eu acho, eu quase dei uma volta Eu quase rodeei o mapa inteiro Mano Eu andei por 2.488 metros Mano Ai meu Deus, velho Alguém colocou um bagulho aí Mano, o drop tá caindo O drop tá caindo Cadê o safe house? Posso que eu... Safe house? Cadê o safe house? Não, bem na hora Que o Dereck começou a me perseguir, velho Você tá doido? Você está sendo maluco? É, cara Ok É, pessoal Eu fiquei na casa Ok Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo jogando Dereck aqui, né Então tchau 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 Tchau